Hoje, então, vou complementar o que começamos sobre o assunto discipulado. O discipulado, na verdade, não estamos aqui dando o ensino de fundamento, porque esse foi dado, foi gravado, foi repetido, vocês já viram, né? Então, não queremos nos ater a isso. Mas, algumas coisas do discipulado, como vida da igreja, eu queria passar junto com vocês. Fazendo um resumo para que a nossa mente e nossos pensamentos converjam para o mesmo ponto, discipulado tem a ver com discípulo, né? E, na época antiga, sim, a palavra discípulo era muito mais usada, conhecida, praticada, entendida do que hoje, né? Hoje se cria uma escola com vários professores, cada um dá uma disciplina, né? Então, tu não sabe bem discípulo de quem tu é, né? É de um monte de professor. Mas, discípulo é um aluno, é um aprendiz, que segue um mestre. E os gregos, como tinham muitos filósofos e mestres, cada um desses mestres tinha os seus discípulos, que o seguiam, aprendiam e... E, então, não era uma palavra que Jesus inventou. Ela existia com um conceito bem claro. Mas, Jesus, então, fala do seu discipulado. E, ele começa, então, a falar, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Jesus. Eu fiquei pensando que é diferente ser discípulo de Jesus ou de qualquer outro homem. Porque Jesus era de um outro reino. E isso dá um contraste muito mais forte a gente pensar que segue um reino que não é daqui, né? E é por isso que precisamos renunciar a tantas coisas, ou melhor, a tudo, a nossa vida aqui, para vivermos a vida de um outro reino. E, quando Jesus diz isso, ele diz claramente no contexto, ele fala do preço que se paga para seguir Jesus. E ele fala de alguém que vai construir, sabe que vai pagar um preço. Então, todos nós, quando decidimos seguir Jesus, nós avaliamos o preço. Quem aqui é discípulo de Jesus? Então, todos nós, estamos cientes do preço, que é renunciar a tudo. Adão, um dia, estava diante de uma escolha. E ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E, assim, toda a humanidade permaneceu nessa escolha. E, tanto que Deus não permitiu que o acesso à árvore da vida se desse ali, foi expulso do jardim para que não tivesse acesso à árvore da vida, até que a árvore da vida se manifestou entre nós. E veio buscar aqueles que estavam dispostos a renunciar a tudo e agora escolher a árvore da vida. Essa é a nossa escolha. Na verdade, é ele que nos escolheu, né? É ele que veio até nós e revelou e nós, então, dissemos sim. Agora, no momento que dissemos sim, nós renunciamos a andar nesse conhecimento que andávamos, renunciamos aos valores, aos conselhos dos homens e recebemos uma nova palavra. E agora temos que permanecer nessa palavra. Então, se permanecermos nessa palavra, verdadeiramente somos discípulos de Jesus. Eu gosto de pensar que daí nós somos discípulos de verdade. Ou discípulos da verdade, né? Tudo fica bem. Mas verdadeiramente somos discípulos de Jesus. Por quê? Porque seguimos a sua palavra. Seguimos Jesus. E Jesus não é um dos mestres. Jesus não é um caminho. Jesus é o único caminho. É o caminho desse reino no qual entramos. Então, Deus nos põe num corpo. No corpo em Cristo. E nós somos membros uns dos outros. Agora, nós falamos disso um pouco na segunda passada, né? De um corpo, se nós não tivermos revelação de que somos parte de um corpo, nós não vamos considerar. os outros membros desse corpo. Esse, esse texto, que está em Romanos 12, 5, tive o privilégio de, no sábado, compartilhar uma coisa assim, que estava borbulhando no meu coração, assim, Deus falou muito, eu fiquei muito impactado com essa palavra, e ela tomou conta do meu coração, e, no fim, tive a oportunidade de repartir com vocês algumas coisas. mas, indo a Romanos 12, é, no versículo, bem no começo, versículo 2, ele já diz que, quando nós somos transformados, em nossa mente, por esta palavra, na qual permanecemos, nós temos que tomar uma atitude, que é, não nos conformar com este século. porque, o Senhor Jesus, não tem nada a ver com o príncipe desse mundo. Então, são duas coisas, totalmente separadas. Conformar com este mundo, conformar é, tomar a forma, acomodar-se a, a um padrão, e nós, então, com uma mente, nós temos que ter, clareza, que nós, não somos deste mundo. E que nós, não vamos nos conformar, com este mundo. Não vamos tomar essa forma, nós não vamos nos acomodar, aos padrões deste mundo. Fica claro? Amém. Somos corpo. E, é um paralelo, entre, Romanos 12, e 1 Coríntios 12, e, e, e no versículo 18, de 1 Coríntios 12, diz assim, mas, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles, no corpo, como lhe aprove. Então, Deus fez isso. Deus nos colocou, como lhe aprove, e dos dispôs assim. Que bom saber, que estamos, no lugar, onde Deus, escolheu, que estivéssemos. Não é bom saber isso? Então, nós não precisamos, pensar nos padrões do mundo, e achar que nós temos que estar, num lugar, que humanamente, seja melhor. Né? É saber, que Deus, dispôs, cada um, no corpo, como lhe aprove. bem, voltando um pouco, ao, a Romanos 12, essa, novamente, né, que, precisamos, ter, a mente de Cristo, pensar como Cristo, ela, a mente de Cristo, não é natural, né? É, às vezes a gente, pensa assim, por que que então, se, se, nos foi dada, a mente de Cristo, por que que a nossa, então, não foi aniquilada, e ficou só a de Cristo, né? É que a nossa, é natural, e a de Cristo, é espiritual. Então, são, duas coisas, separadas. só que a mente de Cristo, ela, quer operar sobre a nossa mente, para que a nossa mente natural, seja transformada, a pensar, como ele pensa, agir, decidir, como ele quer, como ele, conforme a sua vontade. Se não, seríamos uns robozinhos, assim, e o Senhor tem, uma multiforme graça. Mas, como eu já disse, a mudança, de atitude, para esse corpo, ela é precedida, por uma mente, transformada. Uma nova atitude, vem de uma mente renovada. pode parecer, assim, um pouco, um pouco, um pouco, psicológico isso, né? Até, até é, mas, o que eu, o que eu queria, assim, que nós, como, como rebanho aqui, como parte, do corpo de Cristo, assim, nós tivéssemos, essa clareza, assim, de que nossa mente, precisa ser, transformada, renovada. Vocês entendem isso? Porque, é, se nós começamos a ler, o ensino de Jesus, e podemos começar, nas bem-aventuranças, nós vamos ver, que é tudo o contrário, desse mundo, né? pensar que, os, os felizes do reino, são aqueles, que choram, que, são pobres de espírito, são, é, pacificadores, né? São, é, são perseguidos, e parece que, isso, realmente, não tem nada a ver, com a nossa mente, nesse mundo, onde os, maiores, dominam, onde os mais fortes, são, né? E Jesus, traz um, uma mente, completamente, diferente, muita palavra, gente, né? Mas, é preciso, que nós, estejamos, com a nossa mente, disposta, para, o Senhor, e disposta, a palavra, do Senhor. É por isso, que nós, ela, é o nosso alimento, do dia a dia, para que nós, possamos, crescer, e nos, viver, através disso. No texto, de Romanos 12, então, acontecem, duas coisas, com essa, com essa visão, de uma, novamente, mente, e ele, vai falar, no versículo 13, eu falei, né? Que não tenhamos, uma, uma, um hiper pensamento, sobre nós mesmos, né? Um, uma, por quê? Porque nós, no corpo, não estamos, concorrendo, quem é mais, quem é menos, nós, no corpo, estamos desempenhando, a função, onde Deus, nos colocou. é uma visão diferente. Então, ali, nos versículos 6, 7 e 8, ele fala, dos dons, que se manifestam, quando esse corpo, funciona, quando esse corpo, né? No, no, no paralelo, de 1 Coríntios 14, agora, eu gosto muito, do versículo, 14 e 12, que diz assim, assim também, vós, visto que, é, ali está, desejais dons espirituais, mas, visto que, que, que sois zelosos, com os dons, que Deus deu, né? Fazendo uma tradução, é, procurem transbordar, desses dons, para toda a igreja, ser edificada. O texto ali, a palavra é transbordar, né? O progredir ficou, ficou um pouco pobre, acho eu, quem sou eu, para discutir com os tradutores, né? Mas, o transbordar, eu, eu gosto de pensar assim, já pensou alguém, transbordando, do seu dom, para todos os membros, do outro, dos outros membros do corpo, para que sejam edificados, dentro do corpo? É assim, assim, assim que eu vejo o corpo. E, a continuação, a conclusão que Paulo vai trazendo, dessa, disposição, da mente nossa, é, quando discernimos o corpo, ele vai ir depois falando, então, do amor, sem hipocrisia, ele fala do compartilhar as necessidades, para praticar a hospitalidade, de abençoar os que vos perseguem, abençoar os que vos maldizem, alegrar com os que se alegram, né? Chorar com os que choram, ter o mesmo sentimento, uns para com os outros. Agora, só é possível, se nós tivermos a mente de Cristo, onde Cristo faz nós sentirmos, o que o membro que está, no mesmo corpo, sente, porque somos, um, e esse é um bom teste, né? Será que eu sinto, quando, meu irmão, sente? Eu sinto que ele sente? Esse é um bom teste, quando, se a nossa mente, realmente, está sensível. Amém. aliás, nós, 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 estivemos, estudando as mutualidades, né? As mutualidades, nada mais são, do que a expressão, do amor de Deus, dentro do seu corpo. Né? É ou não é? Aliás, tudo se resume numa coisa só, é amar. Primeiro, ao Senhor, acima de todas as coisas, e amar os outros, como o Senhor nos amou também. Então, todas as mutualidades, que o João, trouxe assim, com, com tanta, clareza, e, e bastante, profundidade, até, porque são muitos, né? Só é possível, se nós, tivermos, estivermos, discernindo esse corpo. não pode, a mão dizer para o ouvido, não preciso de ti. Não pode. Porque, senão, essa mão vai ser, parte de um corpo defeitoso. Então, é preciso, é preciso, que nós, tenhamos clareza, de que, todas, as manifestações, que Deus, traz ao corpo, pelo seu Espírito, entre nós, elas são, tão importantes, tão necessárias, para, a unidade, desse corpo. Como somos conhecidos, como discípulos, sempre seremos conhecidos, se tivermos amor, uns para com os outros. Então, Jesus, já disse, né? Então, eu queria, mais uma vez, enfatizar esse amor. não sei. Então, faz um, pensa um pouquinho, assim, é, como é que está a tua mente, em relação ao teu irmão? Temos, facilidade de honrar o irmão, abençoá-lo, mesmo que ele nos tenha feito, alguma coisa que não gostamos, nos alegrar com alguém, com a alegria que não é nossa, que aqui é a alegria dos outros, ou nos condoer com alguém, que está passando dor. Amém. Deixa eu relacionar uma coisa do corpo com o discipulado. Pra mim, é muito claro que a vida do corpo está acima do discipulado. Se o meu corpo anda pela rua e eu chuto uma pedra e doer o dedão, eu pego com a mão o meu dedão, dou uma esfregada e seguro, né? Agora, qual é o vínculo da mão até o pé? É uma outra parte do corpo distante que não tem nada a ver. Não está na junta e ligamento com o pé. Está aqui. No entanto, o corpo, quando é um só, pisou o dedão, já franziu a testa. Não é? Quando não dá um grito, né? Isso. Porque palavrão é da outra, da outra mente, né? Isso aí. Esse aí já está com a mente transformada. Mas o céu não é. na prática, às vezes, nós entramos na nossa estrutura e dizemos assim, mas por que que esse cara foi jantar com o meu discípulo sem me avisar? é? Vocês nunca ouviram nada assim? Não. Infelizmente, eu já ouvi. O que que esse cara tinha que visitar o meu discípulo doente? Provavelmente porque o discipulador não foi visitar, né? O que que eles foram combinar em evangelizar na praça juntos? É meu discípulo? Não tem umas coisas assim meio fora do lugar aí? A vida do corpo está acima do discípulado. Aprendido isso, queridos. Já pensou se eu sou discípulo de um profeta e eu vivo a minha vida debaixo de profecias tranquilo e toda igreja padece de profecias só porque o vínculo está comigo? pensou? Que horrível! Então, eu queria deixar que isso na prática entre nós não acontecesse. Os discípulos são de Jesus, o corpo é de Cristo e nós estamos no nosso lugar onde Deus nos colocou. Amém? Até porque se a cabeça é Cristo e a ordem chega até minha mão, passou por vários membros para executar uma mesma tarefa da vontade da cabeça. nós no nosso corpo entendemos com facilidade que estou com sede a mão vai lá os dedos fecham puxa para a boca e toma. se uma dessas ordens não for cumprida vai ficar com sede. Não é? Olha que perfeição o corpo. Essa perfeição está em Cristo. Essa é a obra do Espírito entre nós para realizar a sua vontade. Isto não invalida o discipulado. Está bem? Eu não estou dizendo uma coisa contra a outra. Está não invalida o discipulado. O discipulado é aquele ao qual está ligado e sempre vai ficar ligado. Está bem? Assim não significa que um vínculo discipulado não possa se romper. Não estou dizendo isso. Mas vai ter um relacionamento próximo de junta e ligamento como diz Efésio, mas sem problema nenhum. Isso não impossibilita a vida do corpo. Glória a Deus! Que bom! Agora eu queria passar mais uma coisa que às vezes eu vejo um pouco distorcida entre nós e vocês me ajudem. O livreto tem ensinamento muito claro, muito objetivo e eu vou ler só um parágrafo para vocês acompanharem o pensamento. Na parte de juntas e ligamentos de discipulado diz assim as juntas e ligamentos no discipulado são a continuação do ministério das testemunhas. Certo? Todo mundo concorda? Tá certo? Tem que começar com testemunho para a pessoa se tornar um discípulo de Jesus e então começa o discipulado. Para fazer discípulos começamos sendo testemunhas mas depois temos que formar a vida das pessoas que se convertem ao Senhor. Após o batismo vem a edificação do novo discípulo. É necessário ensiná-lo a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Muito claro, muito certo. A prática que eu gostaria de trazer um pouquinho de observações assim para que a gente não saia da visão. Primeiro sabemos que somos testemunhas pelo poder do Espírito, né? Quando o Espírito Santo veio com os objetivos de nos fazer aptos para sermos testemunhas de Jesus. Sua vida em nós impacta os outros e não é a nossa vida, é a sua vida. Então, nós somos testemunhas, eu gosto de pensar assim, testemunhas, né? quando nós temos um testemunho, nós somos testemunhas de algo que nós seguimos e seguimos até onde? Testemunha, a palavra Marte, né? Acabou ficando como algo que testemunha até a morte, porque muitos morriam como testemunhas e não abriam mão do seu testemunho, né? E nós somos essas testemunhas, nós somos testemunhas até a morte, ninguém ninguém vai negar Jesus diante da morte ou vai? Espero que a gente não passe por isso, né? Mas e se passar? Estamos dispostos a renunciar tudo, inclusive a nossa vida, mas seguimos Jesus e somos essa luz, refletimos a luz, primeiro Jesus veio como luz do mundo e agora nós, com a vida dele em nós, continuamos sendo luz desse mundo. Nós temos o poder de Deus para sermos testemunhas e gerar vidas, não nós, né? O poder que está em nós. Eu gosto de pensar assim naquela parábola que nós somos as sementes, né? E que a gente coloca na terra e dá muito fruto, mas para colocar na terra tem que acontecer duas coisas, a semente precisa estar madura e a semente precisa morrer para dar fruto. Se nós olharmos para aqueles que estão cuidando de vidas, estão discipulando, eu vejo muitas vezes pessoas que nunca geraram uma vida, não sabem o que é um parto, não sabem o que é amamentar e nem trocar fralda. ou seja, um trabalho que só faz quem ama de verdade aquilo que foi gerado através dele. Eu acho que nós precisamos um pouquinho de correção para termos esse cuidado para que as pessoas possam discipular tendo maturidade e disposição de servir se negando a si mesmo. Se o grão de trigo não morre, não tem fruto, então precisa ele ter esse processo. Eu não estou dizendo, estou querendo fazer uma comparação apenas porque a nossa estrutura ela nos empurra às vezes para umas coisas que nós não consideramos se a pessoa está preparada, se a pessoa vai cuidar bem, mas é a nossa estrutura, então a gente faz essa estrutura funcionar daquele jeito que ela é para que a gente possa ir para casa dormir bem e estar tudo resolvido, nossa grade, né? E coitado do discípulo lá está sofrendo as consequências de uma deficiência de cuidado. Eu não estou dizendo nada, eu só quero que nós tenhamos cuidado, porque são discípulos de Jesus, que Jesus deu a sua vida muito preciosa e que nós precisamos cuidar como sendo deles, dele, do Senhor Jesus. Amém? Leva teu discípulo para que ele tenha essa experiência de gerar uma vida pelo seu testemunho e certamente ele vai se tornar alguém maduro para continuar cuidando. Eu queria assim abrir um parênteses, porque sempre tem me preocupado isso, que é o conflito do discipulado e a família. O que dizer, né? Às vezes parece que a gente quer botar dentro de uma estrutura que não fica bem, porque, pois é, está na casa dos pais, mas ainda é novo, não, já tem idade, é um adolescente, não escuta os pais, mas os pais são convertidos e aí os pais falam, os filhos falam, como é que é essa história toda no discipulado, né? Então, às vezes a gente empurra para cá, empurra para lá para tentar ajeitar na nossa estrutura e criamos problemas. E vocês sabem que são muito fáceis de acontecer, o diabo está aí para atrapalhar mesmo. Mas, diz a Bíblia, deixa o homem pai e mãe, né, para se unir a sua esposa, ou seja, há um, há uma indicação para que a vida de família, ela seja conduzida pelos pais até que outra família se surja, né, então, eles começam uma vida independente dos pais, no sentido de domínio e de autoridade, mas, e assim vai. Não é que alguém não possa deixar os pais sem casar, porque tem muitos que fazem sua vida, são maduros, decidem não se casar e podem ter sua vida, eu não estou aqui tratando desse assunto, né, esse é um assunto para o Moisés um dia trazer ensino para vocês, mas, é, tem muitos que decidem viver para o Senhor como solteiros, e eu, eu admiro esses acima de todos, eu realmente admiro, porque eu não sei se eu ia conseguir, então, se alguém consegue uma coisa que eu não consigo, eu já admiro, né, tem uns que não casam porque não acharam alguém que os, que pudessem compartilhar sua vida com Deus, então, abre mão, e às vezes retardos, às vezes casa tarde, não tem problema nenhum, não estou aqui definindo o que é certo e errado, né, mas, eu não estou dizendo que essas pessoas não possam sair de casa, não possam ter um discipulado separado, tudo mais, mas, Deus requer da família um cuidado, uma disciplina dos filhos antes que eles se convertam, para que eles aprendam o temor do Senhor e um dia se convertam, pelo menos as famílias cristãs, as famílias que são discípulos, esse é o processo que Deus espera de cada um de nós, né, e, 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 quando um filho se, se, se desvia, é, ninguém pensa assim, ah, quem foi o discipulador dele, né, vai dizer assim, e os pais, né, o que aconteceu? Onde, deu algum problema? Então, onde, onde essas coisas se cruzam, dentro do discipulado? Eu queria só colocar alguns cuidados que, às vezes, nos enganam, né, porque nenhum nem outro acho que são corretos se a intenção não for correta. delegar a um discipulador o que os pais não conseguiram fazer é um dos enganos. A gente empurra para o discipulador, eu não consegui resolver, esse menino é muito rebelde, toma ele para ti e resolve. não pode ser assim. Nós, como pais, não podemos abrir mãos dos nossos filhos, eles são nossos filhos, né, eu acho que, numa situação assim, talvez, um discipulador em parceria com os pais seja a melhor coisa, né, por quê? Porque, esse rapazinho, esse adolescente, pode ter uma amizade com alguém, que ele escute, que ele ouça, que ele admire, né, e essa pessoa possa ajudá-lo. Só que não pode ser independente dos pais, né, tem que ter uma parceria. Às vezes, eu já ouvi uma situação assim, né, que os pais não deixam os filhos serem discipulados, porque a casa está tão bagunçada, que se o discípulo, se o filho for discípulo de alguém, ele vai abrir toda a sujeira da casa e quem vai ficar mal são os pais. Então, é mais fácil segurar o filho, né, do que deixar que ele exponha tudo isso. É, a gente pensa assim, não, isso não acontece entre nós, né, é, mas com o vizinho ali, acontece. Às vezes, eu vejo alguns muito espirituais, dizem assim, não, meus filhos estão discipulados comigo. daí eu dou uma olhada assim de longe, né, eles nunca se reúnem para estudar fundamento nenhum, eles não têm vida de corpo, eles não são ensinados realmente nas coisas da vida da igreja, então, que discipulado é esse? Né? Então, nós temos que avaliar algumas coisas que nos parecem boas e são enganosas. E às vezes, os pais fazem a vontade dos filhos, e aí o filho quer isso, o que é isso, e o pai faz por causa da vontade dos filhos apenas, né? Às vezes, os filhos, eles querem fugir da autoridade dos pais e um discipulador resolve o problema deles, né? E aí, claro, se for o caso, o discipulador pega e traz de volta para a autoridade do pai, né? Ou da mãe. Então, nós não podemos nos enganar, não deixar essas coisas conflitarem. Muito menos fazermos qualquer vínculo de filho por causa da estrutura apenas, né? Não deixem a estrutura tomar o lugar da nossa vida. Amém? Então, os que têm filhos, adolescentes aí, que é essa idade que começam as dificuldades e eu, eu tenho trabalhado bastante com adolescentes mais no passado, mas eu sempre vejo assim, muito bom os jovens encostarem neles, né? Mas terem uma boa amizade dentro da casa desse jovem, desse adolescente, para que essa vida de Deus flua em perfeita harmonia com a autoridade dos pais, com os ensinos dos pais, até com algumas regras que os pais impõem na casa, né? Isso tem que funcionar em harmonia. Não é porque aí eu sou discipulador, eu mandei ele fazer isso. E o pai nem sabe, né? Daí o pai chega em casa, o que que tu tá fazendo? Meu discipulador disse. Fica mal pra nós, né? Então, essa não é a vida de Deus. Não, essa não pode ser a edificação do corpo entre nós. Tá bem? Paz? Tranquilos? Que bom. Texto de 1 Pedro 5. Eu acho que vocês conhecem. Mas pra mim é uma benção este texto. Tá aí, Eric. Quem não trouxe Bíblia, levanta os olhos, Eric, os teus olhos para os montes de onde te virá o socorro. Tá aqui. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós não por constrangimento. O que que é é não por constrangimento? Às vezes a gente não entende muita palavra, já vai adiante, né? Então, tem um item ali, Bianca, um ali. É não por obrigação. Não é alguém que te força a fazê-lo. a palavra rebanho aqui, é interessante, eu andei olhando, é rebanho no diminutivo. É rebanho, não sei, o rebanhozinho, né? Num português melhor aqui, né? Então, talvez, nos identificamos melhor, né? Nosso rebanho ali que está na nossa casa. Não fazemos isso por obrigação, porque temos uma estrutura, porque foi considerado um dos que tem que cuidar da minha casa ali com os discípulos, então. Mas, espontaneamente. Espontaneamente não é é ah, deixa a coisa surgir. Se surgiu, surgiu. Se não surgiu, surgiu. Eu não vou preparar nada. Deixa a coisa acontecer. Não é esse espontâneo, tá? Mas essa essa livre, essa vontade, assim, sem essa obrigação, porque alguém impõe alguma coisa. Mas o teu coração está livre pra servir o Senhor, então, tu vai fazendo isso no corpo e quando tu vês, tu estás com um rebanho na tua casa, edificando, servindo. tá bem? Então, não te preocupa. Eu preciso ter um rebanho na minha casa. Então, essa é uma imposição, é, né, então, nós vamos partir pra isso. Somos obrigados para sermos, né, aceitos a fazer isso. É claro que o Senhor quer que é pra pastorear o rebanho que há entre nós. mas com essa espontaneidade. E à medida que nós espontaneamente vamos nos doando, cuidando, aprendendo, vivendo, essas coisas vão se consolidando. Tá bem? Segundo, aliás, ali diz, mas espontaneamente como Deus quer. Então, é Deus que quer assim. nem por sorte da ganância. O que que é sorte? O que que é ganância? O que que vocês fizeram com esse versículo durante esses trinta anos que vocês leram? A ganância é interesse. Eu acho que a melhor tradução, talvez, é com segundas intenções, com más intenções. Uma ganância, assim, por uma coisa desviada daquilo que é a razão do jeito que devemos pastorear o rebanho de Deus. Então, a segunda coisa é não por interesse. não interpreta errado. Não é que vocês não possam se interessar por eles, não é isso. Mas não é nosso interesse, é o do Senhor, é o rebanho do Senhor, é o pastoreio para o Senhor. Está bem? Então, não é segundo as intenções, não é interesse de eu formar o meu grupo. de ter um grupo de amizade onde eu tiro partido disso, mas de boa vontade, pelo prazer de servir, pela disposição de servir. Amém? nem como dominadores dos que nos foram confiados. Dominadores, vocês sabem, né? São, é um pouquinho de todos nós. Temos um domínio sobre nossos discípulos. É ou não é? Não é o teu discípulo? Não é o meu discípulo? O domínio começa aí. É o meu? É o teu. De quem és discípulo? Pergunta alguém para o seu lado ali. Ele vai dizer assim, eu sou discípulo do Ótica. Né? Isso é comum entre nós. Alguns, às vezes, né, percebem a pegadinha e já dizem, eu sou discípulo de Jesus. Né? Mas, é nessa estrutura que nós estamos, nós temos uma facilidade de pensar assim. Mas nós não somos esses dominadores. Não devemos ser esses dominadores. Não é por domínio. Olha só, dos que nos foram confiados. Certamente foi o Senhor que nos confiou a eles. Né? se eles, se alguém foi um intermediário disso, não tem importância. Mas, o Senhor nos confiou para que nós pastoreássemos eles. Os pastoreássemos. Então, não podemos ter domínio. Eles nos foram confiados. antes, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Então, em vez de domínio, seja modelo. É o que Jesus fazia com seus discípulos. Ia na frente, mostrava como se fazia, fazia, e depois ensinava como fazer. Com palavras. Então, essa é a forma de discipular, a forma de pastorear o rebanho do Senhor. Que preciosa palavra de Pedro, né? E o Pedro foi aquele que Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? E depois de tudo que ele fez com o Senhor, ele confessou, seu amor para o Senhor e o Senhor disse, então, pastoreia o meu rebanho. Mas se tu amas o Senhor Jesus, então, pastoreia o rebanho do Senhor Jesus. Amam o Senhor? Pastoreia o rebanho do Senhor. Não por obrigação, não por interesse nem por domínio, mas com alegria, servindo com prazer, com disposição de fazer essa obra do Senhor. Amém? Nós vamos fazer uma pausa com chazinho, cafezinho, bolachinho e tudo mais e voltamos daqui a uns 10, 15 minutos, tá? Obrigado, queridos. Muitos vieram falar comigo, precisavam ter vindo falar antes, né? Daí eu podia ter posto nas minhas anotações, porque a riqueza que está no corpo é benção. E eu sei que a minha palavra é bem incompleta, tem muitas coisas e eu tenho certeza que vocês têm muita experiência para compartilhar, mas esses DVDs que estão sendo gravados vão estar disponíveis em cada liderança de auxiliares aí para que vocês possam levá-los aos grupos e rever e aí vocês podem compartilhar tudo que Deus tem ensinado e vocês têm experimentado nele. Mas realmente a minha preocupação, queridos, tem sido de nós termos uma vida de igreja, de corpo, de discipulado que agrade a Deus, que não desvida os propósitos de Deus, não desvida a palavra, não crie em nós algumas coisas que se tornam uma tradição nossa, que não está na palavra assim. Então a minha intenção era alertar vocês e compartilhar essas coisas dessa forma. E quero estar aberto a perguntas e sem problema de levarmos adiante qualquer assunto que precise de maiores explicações. E elas não estão todas comigo, as respostas. Certamente Deus tem levantado homens aqui com conhecimento da palavra e revelação de Deus que vocês podem buscar, né? Tá bem? Ok. Tem uma imagem que eu gosto muito que é do tijolinho, né? Eu como arquiteto um tijolinho conjunta bem parelhinho assim fica bonito, né? Mas gosto de pensar na na igreja como esse tijolinho. Para Deus todos são iguais, né? Deus não faz acepção e não é Deus não quer tijolos apenas, né? Amontoados num monte assim, quando o caminhão descarrega que fica ali amontoado, né? Fica um do lado do outro também, parecido com essa posição. Mas quando o construtor pega uma por uma assim e bota no seu lugar e dá uma limpada na aresta assim, né? Vai colocando, né? Essa parede aí ou esse prédio que foi construído aí certamente o fundamento é um só, né? É o Senhor que sustenta toda a sua igreja. O que me atrai nesse exemplo é que Jesus quando lavou os pés dos discípulos ele disse que vocês me chamam de mestre, né? os discípulos e eu era o mestre, ele era o mestre, então ele disse assim e eu sou. Ele confirmou essa posição dele como mestre. Só que ele fazia algo que na verdade no conceito dos homens deveria ser feito por um escravo que é o que é o mestre lá em cima e o escravo lá embaixo, né? E no entanto ele estava invertendo os valores, né? Nesse mesmo mover dos discípulos teve uma tem uma história de que dois dos discípulos junto com a mãe ali, né? Pediram que um se assentasse à direita outro à esquerda de Jesus eles ainda tinham aquela mente de do Messias que ia libertar o povo de Israel, né? E e aí não eram só os dois, né? Mas quando os outros dez ficaram sabendo dos dois, ficaram indignados com os dois, porque eles queriam também essa posição, ou seja, nenhum dos doze estava com o coração no lugar, né? Estava todo mundo querendo a sua posição. Às vezes a gente é assim, né? A gente condena os outros, mas a gente mesmo está com o mesmo coração. e aí Jesus, eu fico imaginando essa cena, Jesus chama eles para o lado assim, vamos sentar aqui, ouve aqui, no mundo, os maiorais, os poderosos, é que governam, é que mandam, que ditam, que não sei o que, no reino não é assim, né? Não é assim, como é que é então? Não, no reino é de baixo para cima. Aí, eu olho para essa parede, assim, e Jesus é o que está lá, embaixo, sustentando sua igreja, né? A pedra de esquina, aquela que é referência para todas as direções da obra, e então vai se colocando tijolinho sobre tijolinho, né? Aí, eu estou lá no meio, eu aqui é qualquer um de vocês, né? está lá no meio, sustentado por outros dois, que talvez seja, dois aqui é porque, só porque o formato de tijolo acaba sendo sustentado por dois, né? Cada tijolo tem uma base de outros dois, então, há outros que nos sustentam, nos sustentam, que nos edificaram, que nos suportam, eles são nosso suporte, né? E aí, quando nós estamos bem firmes, já bem rejuntados, e esse rejunte firme, seco, assim, né? Aí vai outro tijolo em cima de nós, que são aqueles agora que nós vamos suportar, né? Esses são aqueles que Deus coloca sob o nosso cuidado. São aqueles que nos foram confiados, né? E é lógico, como sempre dizem nessa ilustração, de que o cimento é o amor, né? O vínculo da perfeição é o amor. Tem que ter consolidado o amor um para com o outro para que esta parede seja sólida. e do meu lado tem um, do meu outro lado tem outro. Essa estrutura, sim, é bom de visualizar, porque temos alguém que nos sustenta, ombreamos lado a lado com membros do corpo e sustentamos os outros que vão sendo colocados sobre nós. Não é uma coisa bonita de ver que os de baixo os que são os maiores são os que estão mais embaixo os que mais peso sustentam que mais firmes estão não é isso? É assim essa obra do santuário para o Deus eterno. que coisa boa, não é? Sermos esse corpo talvez nessa figura pudéssemos dizer que nossos discipuladores estão embaixo, não é? Pode ser um discipulador, pode ser nosso pai, pode ser até algum alguma liderança assim que tenhamos conduzido, nossos lados são nossos cooperadores juntos, nossos companheiros de obra que estão do nosso lado e acima de nós então com aqueles discípulos que o Senhor nos confia. Gosto de pensar assim e Jesus lembro muito uma palavra que Moisés trouxe sobre o amor descendente, né? Que o Senhor veio lá do céu e foi descendo se tornou homem, se tornou servo até morrer né? Eu acho que quando enterra no chão é que se torna o fundamento sobre tudo aquilo agora que ressurge. Amém. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Alguma colocação sobre discipulado que eu quero falar um pouquinho de companheirismo mas eu queria saber alguém me perguntou mas se somos discípulos de Jesus então nós pedimos perdão para Jesus e ninguém precisa ficar sabendo, né? Que vida de corpo, né? O cara não entendeu nada do corpo se faz isso, né? Porque é impossível alguém ferir o corpo e o corpo não sentir e eu gosto muito de ouvir os pedidos de perdão daqueles que que vem pedir perdão arrependido e diz assim ó, eu feri o corpo e é verdade ferir o corpo, né? mas amém alguém quer acrescentar alguma coisa que acha que não foi dito alguma pergunta alguma observação eu sempre quando isso acontece tenho duas conclusões ou o cara é muito bom e disse tudo ou o cara é muito ruim e ninguém entendeu nada, né? eu como o primeiro eu não me admito a ser assim mas tá bem eu sei que vocês me amam eu acho que essa é a razão porque vocês ficam quietinhos mas eu queria falar alguma coisa de companheirismo é de novo é nós nós eu faço uma observação interessante sobre a questão do companheirismo que nós ensinamos no nosso livreto tá bem claro o ensino de companheirismo e eu acho que está bem né página 39 desse livreto 2 se alguém quer um ensino um pouco mais aprofundado e aí eu percebo uma coisa eu percebo que essa questão do companheirismo entre nós é assim meio meio não é assim muito bem estabelecido não é um não é uma coisa que que nós funcionamos também então eu me faço a pergunta por que e e é lógico que penso que a falha está no fato de não haver entre nós uma disposição prioritária no ir e fazer discípulos mas eu queria pelo menos citar os discípulos de Jesus né que sempre aparecem vinculados um ao outro de dois em dois né e está ali o Pedro com o André o Tiago com o João os dois são o Bartolomeu deveria ser maiúsculo ali mas escapou Felipe e Bartolomeu Tomé e Mateus Tiago e Judas Tadeu Simão e Judas Iscariotes e eu eu e quem? não, não olha pra mim olha pra ti tu 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 quem tu está essa forma de Jesus trabalhar ela não é casual se nós olharmos né é constante no no discipulado de Jesus ele lembra os setenta foram enviados de dois a dois né e por que dois a dois nós falamos no primeiro dia sobre o discipulado que que Deus o que Deus restaurou na sua igreja né e até a a liderança da igreja o senhor fez plural né fez com que não fosse um dono de tudo diretor de tudo a sua imagem né alguém disse com muita propriedade falando sobre companheirismo ele disse o companheirismo na verdade é é uma forma bem eficiente de eu me livrar de mim mesmo porque tem alguém do meu lado que me ajuda que me cuida para que eu não seja individualista é diferente do pensamento né eu tenho o meu direito eu tenho minha individualidade eu sou eu eu faço o que quero assim é o mundo a nossa mente transformada ela discerne um corpo então eu trabalho com esse corpo eu não estou sozinho e claro que na nossa prática aqui as vezes a gente com nossos discípulos pega de dois em dois né e aí quando sobra um a gente bota fora porque tem que ser par daí né o que que faz com né não mas é mais fácil botar três num grupo do que deixar fora mas nós fazemos as vezes uma tentativa de de duplas assim para que possam andar né é as vezes a gente ah mas eu não tenho intimidade não não sou diferente não não fecha não sei o que aquelas desculpas todas né e eu acho muito interessante que quando nós tínhamos filhos pequenos nós ficávamos muito preocupados em na amizade dos nossos crianças né então a gente a gente escolhia famílias que tivessem filhos da mesma idade para que eles pudessem crescer juntos brincar juntos e até hoje são amigos dos que não se separaram alguns foram embora né mas por que porque um dia nós decidimos nem foram eles né então nós temos que ter essa disposição de andar juntos porque andando juntos é que nós vamos nos tornando amigos companheiros e temos uma obra em comum e que é a mesma tanto a minha como o meu companheiro de fazer discípulos não é isso? nós somos um povo sacerdotal todos somos incluídos às vezes andar sozinho é sinônimo de uma projeção de uma divisão no futuro né e se quisermos um exemplo de duas pessoas bem diferentes que fizeram uma aliança aí está Davi e Jônatas né disse alguém que um era do palácio e o outro era do campo né e e existe uma uma imagem né porque o Jônatas chega para Davi e dá suas armas né a gente claro que insere ali uma interpretação mas são armas um arco e um escudo ou seja são armas tanto de defesa como de ataque elas são aliançadas né eu as minhas coisas são tuas eu não vou me defender não vou te atacar nós temos uma aliança e assim se tornaram tão íntimos tão amigos que até o mundo desconfia ainda hoje dessa amizade né dizem muitas coisas a respeito de Davi e Jônatas mas é uma relação de amor de aprendizado de aliança de fidelidade de transparência né e não era uma aliança fácil porque tinha eu imagino que o Jônatas tinha um acusador em casa que era o pai dele e diz assim cara dá um jeito nesse baixinho que Davi era baixinho né dá um jeito ele vai te tirar teu trono é teu lugar não sei o que sei lá deve ter falado um monte de coisa para tentar romper essa aliança eles permaneceram firmes até a morte companheirismo não é baseado no nosso bom gosto no nosso prazer mas é baseado na obra do Senhor no prazer do Senhor naquilo que agrada a Deus na sua vontade então vamos juntos vamos aprender juntos não sei fazer vamos fazer juntos garanto que dois fazem melhor do que um é o que a palavra mesmo diz né melhor serem dois do que um entre nós me parece que não temos muito essa disposição de andarmos em companheirismo e eu queria nessa noite assim estimular vocês ainda que para uma coisa específica tu tenhas um companheiro tipo assim aquele que tem livre uma noite né e tu vai num shopping e pregar evangelho lá ou alguém que trabalha no hospital vai de tarde né não importa se tu tens mais de um companheiro mais mais de uma atividade nesse evangelismo aí nessa obra de Deus não importa não importa mas faz não faz sozinho te aliança com alguém para que vocês possam juntos fazer essa obra eu sei que nós fazemos muitas coisas sozinhas porque as vezes estamos num ônibus sentados sozinhos do lado de uma outra pessoa e a gente sai conversando sozinha e não podemos pensar não não posso falar para ti porque eu tenho que esperar meu companheiro chegar né não é isso né que eu estou falando e e eu creio assim que se nós nos mobilizarmos temos juntado as os auxiliares de dois em dois né e eu sei que eles como tem sido nossos auxiliares aqui na congregação para pastorear o rebanho eles estão sendo modelados para que serem modelos para todo o rebanho né e tem havido coisas muito preciosas na vida da igreja em relação a eles temos visto assim pessoas com bom testemunho mas isso é para a igreja toda ninguém saia sozinho leva alguém junto e não importa idade não importa experiência nível nada é claro que se sair um rapaz e uma moça eu vou desconfiar um pouco né assim né não não é muito adequado fazer isso né vocês que tem maturidade entendem isso né mas eu quero assim botar em nossa mente assim renovada a urgência e prioridade que o senhor quer se estivéssemos entre os 70 certamente teríamos sido enviados né de dois em dois então sinta-se enviado sinta-se enviado o senhor o senhor está guardando para que a gente vai faça discípulos para ele sim eu pedi para dizer uma coisa e ele disse que eu posso dizer duas eu tinha dito para ele no intervalo que eu tenho um um sinal vermelho assim que quando eu estou com o impulso de dizer alguma coisa acende o sinal vermelho eu fico quietinho né não interromper o amado que está expondo tão bem estes assuntos mas eu queria estimular os irmãos a fazer uma coisa com respeito ao companheirismo que talvez alguns de vocês nunca fizeram tem pedido para o senhor dar vidas que você alcance com a palavra de Jesus e n motivos de oração mas quantos de vocês tem orado para que o companheirismo para que Deus lhes dê o outro cara disse muito bem que é Deus quem dá não é vocês tem pedido para o senhor isso se alguém está se sentindo sozinho realizar a obra peça ao senhor que ele dá no início no início desse mover de que nós todos somos parte lá no ano de 1973 quando recebi o batismo do Espírito Santo fiquei alguns meses agoniado porque não tinha um companheiro eu tinha alguns companheiros de oração assim que nos reunimos uma vez por semana mas não é isso que Otto Karr está referindo como companheirismo na obra eu dei graças a Deus que minha amada de tantos anos de vida conjugal recebeu o batismo na mesma ocasião eu então sabia que o senhor estava me abençoando com o companheirismo dela mas eu queria tanto companheirismo de um colega um dos líderes da igreja dentro da compreensão que eu tinha no tempo e um dia o senhor batizou um homem que estava numa condição bem diferente da minha porque eu fui batizado no meio de um grupo de umas 15 20 pessoas e esse colega estava sozinho quando foi batizado no Espírito Santo e vocês sabem bem quem é não é preciso dizer o nome ela foi um grande consolo mas eu queria fazer uma advertência ao Otto Karr também sobre discipulado essa é a segunda palavra a segunda palavra é séria porque me parece que nós raramente cogitamos do assunto de que ela trata nada dos vínculos aqui nada é permanente amém ou nada é permanente um jovem pode estar o Jean ali pode estar ligado com o Macir e amanhã pode estar ligado com João Nelson depois pode estar ligado com outro irmão e o companheirismo também vai mudando a vida muda a gente sabe que aquela palavra que Otto Karr trouxe no início lá de Romanos 12 ele diz transformai-vos é um mandamento mas a gente não se transforma uma vez a gente para ter a mente de Cristo nós temos que estar abertos aí acho que Jesus como homem que confessou a limitação do seu pensamento e do seu conhecimento quando ele disse disso ninguém sabe nem os anjos do céu nem o filho mas somente o pai talvez talvez ele não soubesse que um dia ao lado da sua cruz estaria um homem que ia ser o primeiro dos homens encontrados ainda em vida que entraria com ele no reino e que homem um bandido um criminoso um acelerado diz que quando Jesus subiu as alturas levou o cativo o cativeiro e lá no meio dos cativos que foram levados estava aquele homem que morreu ao lado dele de repente nenhum dos doze foi com ele assim tão rápido para o paraíso mas aquele homem aquele bandido que morreu ao lado dele foi com ele as coisas mudam e nós não temos que ficar trocando por nossa conta porque aquele Deus que providenciou o discipulador para mim ele é sábio se ele ele sabe se eu preciso de outro mas não sou eu que escolho se Deus me deu um companheiro para fazer uma determinada obra e se ele quiser fazer outra coisa e me der outro companheiro aí está na hora o Jônatas morreu cedo bem jovem e o Davi ficou muito idoso como rei precisou trocar amém eu queria terminar o companheirismo é o assunto não queria terminar o companheirismo queria terminar o assunto do companheirismo fazendo com que nós nos dispuséssemos ao Senhor de andarmos em companheirismo e eu vou desafiar assim com toda a integridade do coração de vocês que aqueles que não tem companheiros ou não tem agido em companheirismo na obra que se levantem e nós queremos orar juntos sabe que eu achei interessante porque até hoje né a gente sempre fala Tiago, João, Pedro, André a gente identifica os companheiros discípulos que andaram com Jesus e eu penso assim o alvo que eu tenho é de que eu seja identificado junto com o meu companheiro que todo mundo saiba quem é meu companheiro mas não porque eu digo mas porque me veem andando juntos amém então eu queria deixar esse desafio final e vamos orar juntos quem tomar essa decisão de se dispor para o Senhor a fazer essa obra junto com alguém a andar com alguém a fazer a obra do Senhor nesse nesse andar juntos que fique em pé nós queremos orar juntos pai querido tu conheces o coração e a mente de cada um de nós tu sabes quanto cada um está se dispondo a algo novo tu sabes o quanto cada um tem buscado fazer e a nossa oração Senhor é que a tua palavra e o teu espírito possam transformar-nos a tua imagem ao teu modelo de discipulado para que tu te alegres conosco sendo nós também enviados de dois a dois por esse mundo afora para fazer a tua obra Senhor queremos te pedir Senhor que aqueles que se dispõem que tu respondas suas orações para que encontrem alguém lado a lado para fazer essa obra Senhor e que não seja um apenas um momento agora Senhor de quando estamos tratando do assunto mas seja um algo que está gravado nos nossos corações de tal maneira que o Senhor possa fazer aquilo que tia para Senhor obrigado Jesus por essa noite por tua palavra mais uma vez e te louvamos Senhor porque somos teu corpo obrigado Jesus aleluia amém Deus amém 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 Obrigado.